Quanto cês tão copiando e vai lançando, tá ligado? E o pior, e o pior não, e o melhor As mulher tá gostando Elas gostando fudeu, filho Pode ficar boladinho o que for O que nós lança é pra elas Bagulho foda Oi, o DJ tá hit, mano, que cê é baile de favela Kika, kika, kika Trepa, trepa, trepa Kika, kika, kika Trepa, trepa, trepa Eu na onda do Black Lancer Ela do Polkona que pode Senta, senta, senta Pode, pode, pode Senta, senta Pode, pode, pode Senta, senta, senta Pode, pode, pode Senta, senta Pode, pode, pode Vai, 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 vai Bagulho foda Sai tacando, vai em cima do ponto Pra eu não roubar É isso, tá ficando maneiro Oi, o DJ tá hit, mano, que cê é baile de favela Kika, kika, kika Trepa, trepa, trepa Kika, kika, kika Trepa, trepa, trepa Eu na onda do Black Lancer Ela do Polkona que pode Senta, senta, senta Pode, pode, pode Senta, senta Pode, pode, pode Senta, senta Pode, pode, pode Vai, 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 vai Bagulho foda Sai tacando, vai em cima do ponto Pra eu não roubar Então vamo que vamo lançar o escuro Curo pras meninas Pra delícia Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Curo 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 Curo